Olá, gente! Tudo bem com vocês? Olha que lindeza que a gente vai aprender a fazer hoje no canal. Espero que vocês gostem e bora para o passo a passo? Vocês vão precisar de dois pedaços com 16 centímetros. Dois pedaços com 16. Tem lado esquerdo e tem lado direito, tá bom, gente? Você vai pegar sua fita, não esqueça de selar aqui os dois lados. Você vai vir com ela aqui, ó, e vai deixar 1 centímetro passando aqui, ó. 1 centímetro, tá bom? Então, vem aqui, ó, solta essa fita de baixo, pega a de cima, ó, e você vai levantar ela aqui para cima. Tá vendo? Pega aqui e levanta aqui, ó, e deixa tudo rente aqui, ó, na pontinha. Fez isso, você vai pegar essa ponta e vai trazê-la aqui para baixo. Leva ela aqui no comecinho, no biquinho. Pega um biquinho de pato e prende aqui, ó, tá bom? Prende a pontinha aqui. Aqui, pessoal, você vem aqui, ó, e torce aqui para dentro, ó. E você vem aqui, ó, e você vem virando aqui, ó, sempre respeitando o limite da fita, tá bom? Tá vendo que aqui sobrou um pedacinho? Pode vir e cortar aqui, ó, tá bom? Corta a beiradinha aqui, sela. Agora, essa parte aqui, você vai fazer isso aqui, ó, empurra ela aqui com a fita, ó, com o dedo, quer dizer, ó, pega aqui. E empurra, e vem aqui, ó, você vai colocar em cima dessa beiradinha aqui, tá? Não ultrapassa ela, tá bom? Coloca aqui em cima. Assim, pessoal. Vem aqui, ó, dá uma seladinha. Essa partezinha aqui, você, ó, empurra ela, tá vendo? Ela tava assim, ó, você empurra ela com o dedo pra fora, ó. Empurra aqui. Respeitando também o limite aqui da fita, você vai pegar, ó, e vai dobrar aqui. Pra ficar mais fácil, pega o bico de pato que tá aqui, ó, e só coloca ele aqui pra frente, tá bom? Pra você poder mudar o dedo aqui na posição, tá? Aqui, pessoal, eu acho que dá um centímetro também, ó. Vem aqui, dá uma seladinha. Ó, tá bom? E ele vai ficar assim, tá? Eu já vou alinhavar. Sempre começa por cima. Gente, eu esqueço de falar nos meus vídeos, mas eu costuro com essa mão esquerda, tá? Então, se você for começar por esse lado, é a mesma coisa, tá bom? Só sempre começa com a agulha aqui, ó. Tá? Por cima. Um. Dois. Três. Ó, vai soltando o bico de pato. Quatro. Cinco. Pessoal, vocês estão vendo o alinhavo, como que ele tá? Tem que ser assim, tá bom? Depois eu vou esticar aqui pra vocês verem. Seis. Sete. Oito. Pega a pontinha e pega o biquinho que ficou aqui embaixo, tá bom? Pega todas as fitas. Eu vou aqui esticar a linha pra vocês verem uma coisa aqui, ó. A linha entrou por cima. Ó, ela sempre tá por cima, tá? Porque se você errar no alinhavo, essa parte vai ficar assim, ó, pra cima, tá? E a linha passando aqui por cima, ele vai ficar certinho no lugarzinho dele, tá bom? Vem aqui, ó. E franze. Tá bom, gente? E tá pronto o nosso primeiro lado aqui do nosso lacinho, tá? Vem aqui com os dedos, ó. E deixa ele assim, tá bom? Agora vamos pro nosso outro lado. Então, a gente começou por aqui, né? Agora esse lado a gente vai fazer ele por aqui, tá bom? Vem aqui, mesma coisa, deixa um centímetro. Ó, um centímetro. Segura aqui, levanta a fita aqui pra cima, ó. E desce com ela aqui para baixo. Encosta aqui no biquinho, ó. Desse jeito. Pega o seu biquinho de pato, coloca aqui na pontinha. Aqui você vai torcer ele, ó. Torce. Tá bom, gente? E ajeita aqui, ó. Passou aqui um pouquinho. Você vem e corta. Cuidado pra não pegar a fita de baixo, tá, gente? Eu acabei de pegá-la aqui, ó. Que eu senti. Olha onde eu cortei, tá vendo, ó. Toma cuidado, tá? Mas eu acho que não vai ter problema, por causa que a gente vai alinhavar depois. Agora você vai vir aqui, ó. Empurra a fita. E encosta ela aqui. Pega essa parte e empurra ela para dentro, tá bom? Vem aqui, dá uma seladinha. Pega o bico de pato. E traga ele aqui para frente, tá? Prendendo a fita aqui. Aqui você vai medir mais ou menos um centímetro. Tá bom, gente? Eu, como começo daqui, eu vou trocar aqui o lugar do bico de pato, tá bom, gente? Assim, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Não sei se escureceu. Espera aí, gente. Já volto. Voltei, gente. Ó. Agora eu solto aqui. E começo alinhavando aqui, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui e vamos franzir. Vem aqui e vamos franzir. Agora a gente vem aqui, ó. E a gente vai arrumar o nosso lacinho. Agora a gente vai unir as duas partes. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Pera aí, gente. Já volto. Voltei, gente. Já colou aqui. Agora eu vou colar o meu bico de pato. Gente, ele fica num tamanho muito bom, tá? Pra você fazer parzinho. Colocar na xuxinha, na faixinha. Tá bom, gente? Ó, aqui como eu sempre falo, ó. Quem não tem a fita número dois, pega a fita número nove. Corta ela no meio, sela a beiradinha, junta aqui, sela aqui e sela aqui, tá bom? Tchau, tá bom. Vamos lá. Vem aqui, ó, coloca o nosso cabementinho, você coloca o que você tiver aí. Vem aqui. Vazou um pouquinho de cola aqui, tá, gente? Tomem cuidado pra não vazar nem de vocês, tá bom? Ó. E agora a gente vem aqui e só ajeita o nosso lacinho, ó. Vem aqui, enfia o dedo aqui, ó. Por baixo dele. E tá pronto, gente, o nosso lacinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.